Antes do segundo turno presidencial, mas o que podemos esperar das campanhas de Lula e Bolsonaro nessa reta final só tem mais esse resto de semana que tá começando hoje, né? Quem faz essa análise pra gente é o comentarista de política Luiz Armando Costa. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nele. Pois é, Nele. Serão seis longos dias para os eleitores e seis dias curtos para os candidatos Jair Bolsonaro e Lula. Acredito que para Jair Bolsonaro será mais difícil, porque serão poucos dias para ele dissociar a sua campanha, o seu nome, do ex-deputado Roberto Géfico e foi indiciado por quatro tentativas de homicídio contra agentes policiais federais que cumpriam um dado de prisão determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O governo federal, o Jair Bolsonaro, teve uma ambança nessa questão toda. Ele atirou para tudo quanto é nada. Ele mandou o ministro, jogando a crise dentro do parágrafo do Lula, dentro da sua campanha, ao mesmo tempo em que, inicialmente, mandou o ministro para auxiliar numa negociação, que não existiria negociação nenhuma. Era só o cumprimento do mandato de prisão recebido a bala. E depois chamou o ex-deputado Roberto Géfico de bandido, sugerindo que ele não era amigo do Roberto Géfico. Então, algo desmentido em tempo real nas redes sociais e nos leitos de comunicação. Então, o Jair Bolsonaro terá problemas para contornar essa situação, ao mesmo tempo que Lula, já a partir dessa segunda, já faz uso dessa crise para atrair aqueles 6, 7% de nulos, brancos e indecidos detectados na semana passada pela Datafolha e pelo próprio IPEC, que tem mais uma pesquisa nessa noite de segunda-feira. Então, o Lula, se você observar os números, o Lula saiu das eleições do primeiro turno com 48% dos votos válidos, Bolsonaro 43%. Na semana passada, na última pesquisa da Datafolha, ele estava com 52% dos votos válidos e Bolsonaro 48%. Ou seja, Bolsonaro teria conseguido aumentar em 5 pontos percentuais seus votos e Lula em 4 pontos percentuais. Ou seja, o Lula não perdeu aqueles 6 milhões de votos de diferença que ele colocou em Bolsonaro no primeiro turno e ainda ganhou mais votos dos outros candidatos. Então, a briga na semana será por esses brancos, nulos e indecidos, que certamente Bolsonaro terá mais dificuldades para captar, para atrair, em função dessa questão do Roberto Géfico, que terminou expondo o que verdadeiramente é Bolsonaro e seu legado nesse país nos últimos 4 anos. Muito obrigada, Luiz Armando, pela sua análise aqui no...